A Graça e a Paz Olá, querido! A Graça e a Paz! Eu sou o pastor Bruno Monteiro e hoje eu estou aqui, nessa paisagem bonita aqui, para conversar com você sobre um modelo de discipulado muito interessante. Eu quero falar para você sobre como discipular um pastor. Você sabe, hoje uma das coisas que mais tem sido uma necessidade no meio do reino de Deus, no meio dos pastores, da liderança evangélica, são pastores terem cobertura para um cuidar do outro, um abençoar a vida do outro. E, às vezes, alguns pastores entram em crise de como que eles vão fazer para poder discipular outro pastor. Às vezes, se sente um pouco acanhado, como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar. E aí eu vou dar aqui um modelo para você muito legal de como você pode discipular um pastor. Isso vai servir também para você discipular outras pessoas. Mas é muito legal essa dica que eu vou dar aqui para você. Vamos lá! Em primeiro lugar, eu gosto de ler o texto de 2 Reis, capítulo 6, que conta a história dos discípulos e dos profetas que estavam numa casa pequena e aí eles planejaram ir para uma casa maior. Segundo o Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Então, você vai lá e lê esse texto. Depois que você lê esse texto, aí você vai compartilhar com esse colega pastor ou um líder que já tenha o seguinte, a seguinte pergunta. Você vai falar para ele o seguinte. Querido, fala para mim como é que foi a sua história de conversão. Todo mundo gosta de contar uma experiência sua que teve com Deus. E a experiência de conversão é uma experiência maravilhosa. Todo mundo tem uma experiência a respeito da sua conversão. Então você pergunta, conta para mim um pouco a respeito da sua conversão. Como que foi? Aí ele vai contar a história e você vai mostrando que você está conectado com ele, conectando com ele. Você dá assim, balança a cabeça. Fala, nossa, que legal! Vai compartilhando isso. Depois você faz uma outra pergunta de um outro momento que é marcante normalmente na vida de todo mundo. O casamento. Como que foi que você conheceu a sua esposa até chegar ao casamento? Conta para mim um pouquinho a história sua do seu casamento, como é que foi. E aí, com isso, você já vai desenvolvendo uma conexão com esse pastor e quebrando qualquer tipo de barreira e qualquer tipo de gelo. E aí o discipulado frutificar e ser um sucesso e ser uma bênção. Depois você vai começar a entrar em questões ministeriais e ele já vai estar muito mais à vontade para falar sobre isso. Por exemplo, você pode vir com uma terceira pergunta que é Diga para mim, querido pastor, qual foi a sua melhor fase no ministério? Qual foi o melhor momento seu no ministério? E aí ele vai compartilhar um momento onde a igreja avançou demais, um momento onde ele teve experiência com Deus no ministério, com alguns milagres. Deixa ele contar. Você vai mostrando que está interessado demais. Mostre mesmo e esteja interessado no que ele vai estar falando. Depois que ele contar isso, você vai começar a avaliar para ele começar a abrir o coração dele. Ele falou de coisas boas que aconteceram no ministério e você vai falar assim Poxa, legal, pastor. Agora, teve alguma fase no ministério ruim? Será que você pode compartilhar o pior momento que você teve no ministério, a sua pior fase no ministério? E aí esse pastor vai então compartilhar e dizer para você qual foi o pior momento, a pior fase, né? E você vai dando assim vazão para ele poder estar falando, tá? Depois você vai falar com ele sobre o texto que você leu de 2 Reis capítulo 6 que aqueles discípulos que estavam ali, eles estavam sonhando em ir para uma casa de profetas maior. Eles estavam sonhando em crescer e você vai falar assim Pastor, com tudo isso aí que você me contou, eu queria saber a sua visão de futuro. Qual é? Conta para mim qual é o seu sonho para o ministério. Rapaz, isso daí é fantástico. Porque a pessoa, ela já começou a se conectar com você. Ela já começou a abrir o coração e agora ela vai despertar para um interesse seu em ajudar a ela alcançar o futuro que ela gostaria. Isso é muito legal. Então deixa eu lhe contar qual é a visão de futuro e tal. Depois, você ainda no texto vai falar assim, poxa, legal, que coisa maravilhosa isso daí, esse seu sonho. Puxa, aqueles discípulos lá de 2 Reis capítulo 6, eles estavam com o sonho de ter uma casa maior. E aí eles conseguiram trabalhar em equipe, porque um convocou o outro e aí eles foram trabalhar juntos em equipe. Pastor, você hoje tem uma equipe? Você tem pessoas do seu lado que você pode contar? Diga para mim quem é a sua equipe? Ele vai falar se ele tem, quem é, quem ele conta, quem ele não conta. Ele já vai abrir o coração de situações que ele passa na equipe. Depois disso daí, você vai falar com ele o seguinte, poxa, pastor, que legal, essa é a sua equipe e tal, ou você não tem. Agora diga para mim, pastor, esses discípulos aqui de 2 Reis capítulo 6, eles saíram para trabalhar, eles pagaram o preço para cortar madeira e construir a casa nova. Pastor, para viver esse futuro que o senhor falou aqui para mim que quer viver, hoje o senhor está pagando o preço necessário para poder experimentar e viver esse futuro? E aí dá um tempo para ele pensar, dá uma pausa, um silêncio para ele pensar. A pergunta é, você está pagando o preço necessário para viver esse futuro que você está sonhando? Rapaz, isso daí é libertador, porque o cara já fez uma passeada na vida dele inteira, já falou a respeito dos momentos bons, dos momentos ruins, quem é a equipe, e agora ele vai fazer uma avaliação sobre o que ele está fazendo para conquistar o que ele sonha. Isso é muito legal. Depois que ele compartilhar com você, se está fazendo ou se não está fazendo, você vai então falar com ele o seguinte, Pastor, o que você se compromete a fazer? Que você viu o que não está fazendo, o que precisa fazer? Fala o que você se compromete. Aí ele vai dizer, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar nisso, nisso, nisso. E aí você vai fechar com chave de ouro dizendo o seguinte, Legal, querido pastor, eu queria saber o seguinte, eu posso te ajudar cobrando para você toda semana a sua melhoria em cada uma dessas áreas? Eu posso te ajudar a conquistar esse sonho que você visualizou e a você colocar em prática isso que você falou que não está fazendo, o que precisa fazer? É claro que ele vai dizer que sim se ele quer conquistar o sonho. E aí você já teve abertura para fazer o primeiro discipulado e continuar fazendo os próximos discipulados. E vai ser um sucesso isso. Eu tenho certeza que esse discípulo pastor ou esse discípulo líder vai adorar fazer discipulado com você e vai ter resultados na vida dele. Legal? O que você achou aí desse modelo de discipulado para você discipular um pastor? É claro que isso funciona para você discipular qualquer outro líder. Mas eu gosto muito de usar esse modelo aqui para discipular pastores onde eu tenho contato com eles pela primeira vez. Normalmente quando eu paro para conversar com o pastor a primeira vez ele me pede ajuda eu faço mais ou menos esse modelinho aqui para poder conectar com o coração dele e fazer ele enxergar o sonho que ele pode e deve alcançar. Legal? Bom, se você gostou desse vídeo me ajuda a compartilhar com outros amigos e eu quero aqui que você fique atento para uma série de vídeos que eu vou estar colocando só para quem estiver cadastrado na minha lista especial. Deve ter um link aqui embaixo inscrição.lideranciadesucesso.com.br para você se inscrever ali e aí eu vou dar essa série de vídeos que é modelo de como fazer supervisão bem sucedida como você treinar supervisores como você fazer com que os seus supervisores alcancem resultado eu só vou dar esse curso é um curso gratuito para quem se inscrever nessa lista então se inscreva aí e logo logo nós vamos estar enviando para o seu e-mail aí todo o material desse curso, ok? Foi bom estar com você mais uma vez Deus te abençoe muito tenha muito sucesso no seu discipulado e crescimento na sua vida, no seu ministério um beijo no seu coração fique na paz e até o próximo vídeo